Uma confusão na manhã desta sexta-feira, aqui em frente à Mega Pizza, no centro de Maringá. Um dos sócios está desaparecido. A polícia militar veio para o local porque, segundo as informações, um dos sócios estava retirando o maquinário aqui do local. A informação é que todos os maquinários estão embargados pela justiça. Está atirando sem avisar nós, ele não comunicou nós, ele devia ter feito uma reunião. Os objetos que tem aqui dentro, estão embargados pela justiça, a senhora confirma? Confirmo. Olha, a gente só quer saber o seguinte, é nossos direitos, a gente não tem fundo de garantia depositado, o INSS não foi recolhido, o pagamento não foi feito do mês, mais 20 dias que a gente não recebeu, então a gente quer saber como vai ser feito. Um dos donos aí está retirando os maquinários. A gente não sabe para onde vai, então aí fica difícil para depois a gente localizar esse material. O que ele alega? Ele alega que vai levar para um depósito, no fundo da pizzaria que ele tem, uma outra pizzaria em Cascavel, e vai levar para lá. E com relação ao pagamento de vocês? Nada, não tenho dinheiro para pagar. Um dos sócios, ele continua desaparecido? Desaparecido. Por que motivo ele desaparecer? Dívidas. Tem as informações que os funcionários estariam aí com os salários atrasados, e por isso aí essa ação na justiça que eles alegam que foi imposta. Nós, em conversa com as partes lá, solicitamos o aguardo ali até o início do expediente judiciário para que os funcionários possam se deslocar até o fórum trabalhista, onde foi dando entrada ali na ação, para que possam verificar aí a existência dessa documentação, desse embargo aí que eles alegam que existe. Caso esteja na justiça, maquinário embargado, o proprietário não pode retirar os maquinários? Exatamente. Se houver essa ordem específica que ele não pode retirar ali do local, o material deverá permanecer no local.